olá pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim no vídeo de hoje estarei fazendo macarrão com salsicha bem diferente e espero muito que vocês gostem tá bom e você que é novo no canal está chegando agora goste desse conteúdo se inscreve aí é de graça e ativa o sininho das notificações toda vez que eu postar algum vídeo aqui você vai receber notificação aí e aí vai vir ver o que eu estou aprontando tá bom me segue aí no instagram vou deixar aqui na descrição do vídeo tá bom e não esquece gente de dar aquela curtida tá bom e compartilhar o vídeo com amigo família nas redes sociais que assim estarei motivado para trazer mais coisas para nós e novidade né que eu gosto de muita novidade e fiquem à vontade aí para assistir outros vídeos aí do canal tá bom sem mais enrolação bora para o vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto